Música Eu não sabia que tudo tinha sua hora certa Eu não sabia que com o tempo tudo ia acontecer Era só eu ter fé E lá dentro da igreja o pastor me disse Que era pra me entregar na mão do poderoso Que se eu depositasse 10 ele me dava 20 Porque tudo que você planta você vai colher em dor Quantas vezes chorei no meu quarto calado Sem ter esperança desacreditado Meu sonho era ver o meu som estourado Eu dormia a sonhar e sonhava acordado O tempo de Deus é perfeito, como é perfeito Não sei se é hoje ou amanhã, mas nós vai chegar Nós trampou direito e não teve jeito O destino é a vitória Não coloque empecilho se esse é seu sonho A história da minha vida, Deus tá com o polo Se você não acredita, então te proponho Deixar Deus no comando Não coloque empecilho se esse é seu sonho A história da minha vida, Deus tá com o polo Se você não acredita, então te proponho Deixar Deus no comando Bom Deus não erra, Deus não fará na guerra São as pessoas que falham Mas Deus não Eu não sabia que era tudo na questão do tempo Eu não sabia que tudo tem sua hora certa Eu não sabia que com o tempo tudo ia acontecer Era só eu ter fé E lá dentro da igreja o pastor me disse Que era pra me entregar na mão do poderoso Que se eu depositasse dois ele me dava vinte Porque tudo que você planta você vai colher em dor Quantas vezes chorei no meu quarto calado Sem ter esperança, desacreditado Meu sonho era ver o meu som estourado Eu dormia sonhando e sonhava acordado O tempo de Deus é perfeito, como é perfeito Não sei se hoje é um é, mas não vai chegar Nós trampou direito e não teve jeito Poder se na vitória Não coloque empecilho se esse é seu sonho A história da minha vida, Deus tá com o polo Se você não acredita, então te proponho Deixa Deus no comando Não coloque empecilho se esse é seu sonho A história da minha vida, Deus tá com o polo Se você não acredita, então te proponho Deixa Deus no comando Deus não erra Deus não para na guerra São as pessoas que falham Mas Deus não Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi manha que me deu a mão E tá coitada, joelho ralado Tá até caleixado de tanta oração E o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É bandido roubando bandido E o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custou caro pra prender Um brinde pros maloqueiragem Então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe Que todos os seus anjos me guiam Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe Que todos os seus anjos me guiam Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi manhinha que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado Tá até caleixado de tanta oração E o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É bandido, roubando bandido E o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custou caro pra prender Um brinde aos maloqueiras Então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe Peço que me olhe Que todos os seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe Que todos os seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pelo pão de cada dia Deus nos fez No assemelhão-se muito amor Caprichando a criação Vem a ciência e duvidou Mas explica aí doutor Como cego enxergou Paralítico andou Isso é obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar Do que é do homem ninguém vai tocar O 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 que é do homem ninguém vai tocar Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça Como é falho ser humano, podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou, que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado, veio de Adão e Eva Agora quem são vocês, pra bater o martelo aqui na terra? Deus nos fez, com assemelhosa e muito amor Caprichando a criação, TSS duvidou Mas explica aí doutor, como o cego enxergou Paralítico andou, isso é obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar, o que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado, e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido, porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei dos reis Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor é Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor é Acredita Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor é Acredita Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre te ajudou Senhor é Acredita 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 Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor é Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor é Acredita Fui falar com Deus Ele respondeu Vai na fé que um dia cê vai conseguir Os amigo meu me desmereceu Tu falou que era melhor desistir Ele que tava lá Quando eu tava sozinho Eu vi quem tava lá Quando eu pisei nos espinhos Mas lembrei que minha mãe tava orando por mim Quantas vezes madruguei Sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo Sabe seu futuro O que aconteceu Ele que mudou minha vida Me tirou do lixo E me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Quantas noites mal dormido Eu pensei em desistir É, mas o cara lá de cima Tô olhando pra mim Vai na fé Que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Chega minha família bem Meus amigos bem Gemi também amém Vai na fé Que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Chega minha família bem Meus amigos bem Gemi também amém Vai na fé Vai na fé Gemi 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 Tô falou com Deus Ele respondeu Vai na fé Que um dia cê vai conseguir Os amigos Meu me desmereceu Tô falou que era melhor desistir Ele que tava lá Quando eu tava sozinho Ele que tava lá Quando eu pisei nos espinhos Mas lembrei que minha mãe Tava orando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo Sabe seu futuro, o que aconteceu Ele que mudou minha vida Me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Quantas noites mal dormido eu pensei em desistir É, mas o cara lá de cima Tá olhando pra mim Que eu tô indo atrás Que eu vou chorar mais Chega minha família bem Meus amigos bem gemem Também amém Que eu tô indo atrás Que eu vou chorar mais Chega minha família bem Meus amigos bem gemem Também amém Pai na fé Pai na fé Eu sou mais um favelado Que veio do cocô Sou determinado em fazer acontecer Ontem humilhado Hoje exaltado É recompensado Aquele que crê Permaneço no baixo Mas sonhando alto Todo recompensa foi no amanhecer Se o jogo virou Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de 66 Vou de 66 Mas já fui de bike Fui menosprezado Por outra condição Loguete roca alto Recalque fala baixo Giro de superação Vai chegar no pódio Foi no passo a passo A promessa não morre não Quem te prometeu Mora lá no alto De lá vem motivação É só questão De acreditar Quem prometeu Falou e vai dar É só questão De acreditar Quem prometeu Falou e vai dar Entendendo nada Ele ainda tinha fé Teve Deus no pouco E muita elite Deu Mesmo quando Ele tava na pior Toda noite Eu via que Ele agradeceu Mesmo quando O vaccine Chegueia Caraca lá de cima Tava trabalhando A fé move montanha Dele Muda vida Confia no Senhor Que Ele tá aqui ajudando Quem não tinha nada Hoje vê que pode Quem contar com Deus Não precisa de sorte Vendo os favelados Fela nas crianças E muita esperança Eu piquei pra Deus Ele me deu Jamie tá bem em casa Falta nada Deus me deu um carro Deus me deu uma casa Piquei pra Deus Ele me deu Jamie tá bem em casa Falta nada Deus me deu um carro Deus me deu uma casa Tive um encontro com Deus E nós trocou uma ideia Vários conselhos que deu Até ajudo fazer esse poema Sabe aquele carulho Que eu ando lá na favela Pois é Ele que me deu Ele sabe o tanto Que eu ralei de bicicleta Deixei pra trás O que não me leva pra frente Força e pra perto Só tem se é gente da gente Se te eu falar é que eu é nota diferente Mudei meus planos, meu caminho e minha mente Vai Da favela pro mundo Realizando sonho Não sou dono do mundo Mas sou filho do dono Mas sou filho do dono Deus é o dono Tô torcendo pra que a vez do próximo dê certo Pra que ele também possa torcer lá na minha vez Vocês querem estar junto, mas o que vocês fez Quis me atrasar, mas voltarão de rap Nada cai do céu, mas minha força ventila principalmente a fé Pois é, quando o arco virou, pude ver que tava na maré Só tinha eu, mas em Deus eu sempre mantive a fé Quando eu tava na lama, esse cara que me deu a mão Tá torcendo pela minha vitória, ao contrário de uns que se diz meu irmão Na fé de João eu fui com Deus Eu sei que as coisas fluem, não te criticam, não te apunhalar Basta acreditar, a hora vai chegar Se chegar no topo, olha a caminhada Pra nunca se esquecer de onde veio a semente Tá pensando em investir uma parada Seja consciente, bote Deus na frente Quantos não contou com Deus, tá na atividade Hoje é em cima da laje, lutando pela favela Quantos na droga morreu, quantos se perdeu Dei valor a quem quer menos, tipo eu no sonho da ver Vai ter barreiras, batalhas, muralhas, mas Deus é contigo Mostre que é capaz e pode mais, sem ser pouco, está um perigo Quantos dizem a fecha, não sobrou no momento for preciso Deixa um recado, se apegue em Deus, seu verdadeiro amigo Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda, seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Tó é seu ficar com o troco Louca, vida louca, louca, vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente, o lelê era mente Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente O jogo virou, Deus abençoou Todos tem um livre habite Ele escolhe ser cantor O jogo virou, Deus abençoou Fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Passando o moço fogo Parado o pobre louco A marmita era quinze Não tinha um real no bolso Me ajuda, é seu moço Respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Tó é seu ficar com troco Louca, vida louca Louca, vida louca Os melóis sem opção Solução é ir pra boca Eu fui diferente O lele era mente Se espelhava no cacheta No funk, linha de frente O jogo virou Deus abençoou Todos tem um livre habito Ele escolhe ser cantor O jogo virou Deus abençoou Eu fui passo a passo Na batalha É no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso E uns anos atrás Eu discuti com os meus pais Tava tudo desandando Fui demitido do Trump E não tava ajudando em casa Mas não analisei Que eles queriam meu pé E deixei minha coroa Na preocupação rodinha Eu entra pra vir degradar Não quis saber disso tudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro Ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Eles não acreditou Assim que a vida me mostrou Que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira Os buracos da telha Eles já dando porra Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Eu preciso passar veneno Pra dar valor Ô vitória chegou Deus abençoou Deus abençoou O barraquim de madeira Os buracos da telha Ele já dando porra Amém Ô vitória chegou Eu já me ensinou Eu discuti com meu pai Tava tudo desandando Fui demitido do trapo E não tava ajudando em casar Mas não analisei Que eles queriam meu bem E deixei minha coroa na preocupação De entrar pra vir de andar Não quis saber de tudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro Ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Ele não acreditou Até que a vida me mostrou Que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira Os buracos da telha Ele já dando porra Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Eu preciso passar veneno Pra dar valor Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira Os buracos da telha Ele já dando porra Amém Ô vitória chegou Tô pensando em me mudar daqui Me jogar e ir pro lado de lá Aonde tem fatura Onde tem estrutura E tá tendo dinheiro Pra gastar Eu sonhei que a favela Eu sonhei que a favela tava linda E sonho difícil de realizar Tá difícil né? Mas eu vou com fé Sei que isso um dia vai passar Jesus olhou pra mim Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Hoje meu som estrala em todos os carros Vai ouvindo a voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Hoje meu som estrala em todos os carros Vai ouvindo a voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Doblei meu joelho e fiz um pedido Todo amanhã é recomeço meu Subar com balança ele rema comigo Só Deus e eu Me deu direção quando eu tava perdido Na dificuldade ele me acolheu És a calmaria do seu filho aflito Ele te escolheu Que ele cresça e apareça Sempre diminua eu Não me importa a sua crença Paz e amor pros teus Hoje eu vivo a certeza Que a promessa não morreu Tá chegando a sua benção Que papai te prometeu Sempre tudo é fazer 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 Vão falar que querem te ver bem Só que melhor que ele Cê não pode tá Nessas horas cê tem que ser forte Acredite nosso Deus não dorme Se um dia se sente sozinho Fica tranquilo que ele tá lá e menor Acredita seu sonho é possível Corre e vai atrás É então Não desista de tanto insistir Garanto mora vai Vai chegar Que é tão fé que vai A goma Sonha doce vai E o zené não tá passando Fé em Deus cê não vai passar aumentar a sua